Salve, salve galera, tudo certo? Estou aqui para mais um vídeo e eu voltei, voltei sim. Estava com as pendências aí resolvendo problemas do estúdio, problemas da casa, mas agora eu estou de volta dessa vez para falar desse cartucho aqui. Aqui que é o cartucho universal da Electric Ink, tem um tempo bom já que eu comecei a usar ele, então já estou com um pouco de propriedade para falar. E o que falar desse cartucho? Velho, assim já de início eu falo um dos melhores cartuchos que eu já usei. Primeiro, porque é universal, né? A Electric Ink lançou os cartuchos universal há algum tempo e simples, é universal. Você pode usar em qualquer máquina, beleza? Só que tem um probleminha, nas máquinas que só usa cartucho Electric Ink ele não funciona. Mas em todas as outras máquinas do mercado ele funciona, beleza? Galera, já fiz alguns trabalhos com ele, até muitos, até vários na verdade. E, velho, um cartucho muito afiado, muito preciso. Quando é um 5RL que nesse aqui, por exemplo, é muito delicado, beleza? Então é muito da hora. Tem até um vídeo que eu vou deixar aí no final para você assistir, que eu fiz um vídeozinho. Eu não quis trazer uma tatuagem grande porque eu queria mostrar para vocês a precisão do cartucho para traço, beleza? Eu não usei o bastante, o de pintura, para poder falar aqui. Já usei, mas não usei o bastante. Tenho que usar mais algumas vezes para poder falar, então o que eu posso falar é de traço. E, velho, junto com o da Electric Ink, aquele cartucho próprio da Electric Milk, e o WJX, aquele... não sei se é assim que se fala, né? Mas eu vou deixar aí na imagem para vocês verem. São os cartuchos mais precisos para traço que eu já usei, velho. Esse aqui mesmo está no top 3. São esses três. Esse aqui, aquele padrão da Electric Ink e o da WJX. São três cartuchos muito precisos para traço, beleza? Não tem muito mais o que falar, não. Eu vim falar dele aqui para traço. E, galera, se você quer me ver falando de outros cartuchos, saber a minha opinião sobre outros cartuchos, tem um vídeo... um dos últimos vídeos que eu postei, não sei se foi o último, mas foi um dos últimos que eu postei falando sobre os cartuchos que eu já usei. Lá eu falo sobre muito cartucho, beleza? Então, conteúdo sobre isso não falta. Mas, galera, é o cartucho top, velho. Não tem muito mais o que falar, não. Então, eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem a precisão dele. E deixo o feedback de vocês para o que vocês acham desse cartucho também, se você já usou, beleza? Valeu! Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!